Oi gente, falar pra vocês que hoje eu já tô aqui, ó, firme e forte, ó, tô fazendo, já já estou treinando, falar pra vocês que hoje é o dia de número 80, dos 80 que eu me propus a fazer lá no dia 31 de dezembro de 2022. Então, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que não foi caso desses 80 dias, na verdade eu tinha feito o propósito de fazer 80 dias de treino no ano. Pra mim era uma coisa muito distante, muito distante, eu pensava, será que eu não consegui? Mas hoje, dia 6 de abril de 2023, eu já estou completando os 80 dias. E que bom que vocês estão aqui comigo, que bom que vocês, né, deixam aqui seu joinha, alguns comentam, outros não. Muito obrigada a vocês, hoje é o dia de vitória, muito obrigada por estar aqui comigo. Continue me acompanhando, que eu vou tentar fazer novos conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Deixe seu joinha aí, deixe o coraçãozinho, muito obrigada, um beijo pra vocês.